Se Deus descesse na terra, o chicote iria estralar Talarico morria queimado, o pilantra cortado, o bicho ia pegar Se Deus descesse na terra, o chicote iria estralar Talarico morria queimado, o pilantra cortado, o bicho ia pegar Se Deus descesse na terra, safado iria apanhar Caloteiro arrumava dinheiro, era só desesperia ter que pagar Se Deus descesse na terra, o chicote iria estralar Talarico morria queimado, o pilantra cortado, o bicho ia pegar Mas Deus é bom demais e tem o dom da paz Está escrito na Bíblia que o homem maldito não sabe o que faz Por isso que o homem abusa, duvida até da sorte E brinca de bala perdida, brinca de Deus abraçar a morte Se Deus descesse na terra, o chicote iria estralar Talarico morria queimado, o pilantra cortado, o bicho ia pegar Se Deus descesse na terra, safado iria apanhar Caloteiro arrumava dinheiro, era só desespero, ia ter que pagar A nova do MC Tiozinho, aqui no estúdio do nosso parceiro Carlinho É nóis, Carlinho dá um salve aí, ó Carlinhozinho, tamo junto É Valeu